É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê É, acabamos de passar pelo pedaço aqui agora Pagamos ali 14 lavais de dinheiro, rapaz Agora na 101 o pedaço estava 3 reais, 3 e uns quebradinhos aqui, 3 e 35 Esse pedaço aqui durante a semana é 8 e pouco No final de semana quase 15 reais, tá maluco A minha vantagem ali era retornar e voltar para o Silva Jardim Meteram a mão no pedaço, 15 reais, tá doido Mas tá bom Mas pelo que eu vi aqui, está quase chegando na BR-101, praticamente Falta acho que 21 km até chegar na BR Chegou na BR-101 Tocar em direção a Campos Pegamos agora aqui a BR-101 Direção e a Campos do Goitacazes Essa BR aqui está um tapete para andar, pô Praticamente toda duplicada A BR Asfalto bom Porém está privatizada Está 3 e pouco pedaço, barato Por isso que eu, eu sou a favor Da privatização Das BRs e acabar Pô, um monte de gente parada em cima do viaduto ali Só a favor da privatização E acabar com o IPVA O IPVA é o imposto Que a gente paga Que a princípio Era para ser Retornado na melhoria de estradas Quem roda o Brasil Sabe que essas estradas nossas são uma porcaria E quando privatiza Igual aqui, privatizou a BR-101 Se eu não viesse Em Barba Grande Eu não vou pagar o pedágio Então só vai pagar Quem for usar E se você está usando Você está pagando Porém É um produto De boa qualidade Um asfalto bom Igual aqui, ó Pista duplicada Com assistência De guincho Igual antigamente Quando essa rodovia Que era federal Era mão única Era só aqui E aqui, ó Então pegava esses caminhões Igual agora na frente, ó Tem essa carreta Pegava uma fila De umas 4, 5, 6 carretas Um monte de carro Vindo na direção contrária Você ficava agarrado Não tinha como você Fazer a ultrapassagem Agora aqui, ó Agora aqui, não Pista dupla Vem a carreta Passamos Voltamos aqui Para a direita E acabou Olha só É até bonito Para você ver Uma visão dessa Pega aqui, ó Um retão bacana Sol bacana É uma tocada aqui, ó 110, 120 110, 120 E vai embora Então por mim Podia privatizar tudo E acabar com o IPVA Se a gente tivesse político Competente Honestos Beleza Poderia pagar o IPVA Mas como a gente Não tem Assim Tem as exceções Ou você pega As rodovias Que o exército Fizeram Na época lá Do governo Bolsonaro O Cotacísio Era Ministro Da infraestrutura Transamazônica Que foi assaltada Vários trechos lá Que foi feito Pelo exército Ficaram Muito bons Mas agora Quando é feito Por empreiteiro Igual o de Breche A gente já sabe O desfecho Mas eu sou a favor Da privatização E acabar Com o imposto Do IPVA Aí tá aí, ó A meteora 350 Na rodovia Sem passar perto Sem pegar trânsito Não ficando atrás De carreta nenhuma E sem nenhuma carreta Ficar aqui Botando pressão Caralho Não entendi não Vai querer parar ali Vai querer beber uma água Também não Beber uma água Pô, viajamos No trevo Que a gente passou Ontem Entrou pro Silvio Jardim Foi aqui A gente vazou Lá embaixo Véio Bem mais longe Ontem A gente reconheceu Aqui Então A gente Entrou aqui Silvio Jardim Fomos na ideia De pessoal Lá Vazamos lá Embaixo Voltando na contramão Sacanagem Demos uma volta Foda aqui Agora Puta que pariu Na hora que a gente Foi ontem Essa placa Apreversamos Aqueles viadutos Caralho Pegamos lá Silvio Jardim Vazamos em Guaba Grande Aí pra voltar O pessoal orientou A gente voltava Pro Rio das Ostras Seria mais perto Voltando Pro caminho indicado Vazamos Uns Sei lá Uns 20 km Pra frente Daquele trevo ali Bem mais longe Sacanagem Mas Tá bom Negócio Estão quase chegando Em campo Já Menos mal Parar a moto Aqui Beber uma água Doe No banheiro Também Valeu No banheiro Quem falou Doe No banheiro Obrigado.